Fala galera, começa a contigo, aqui falando no intro dessa vez do vídeo a vocês, muito divertido de um mod aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias, às meia e meia, às quinze e às dezoito horas aqui no canal Certo meu querido, minha queridona, e bem gente, hoje estamos aqui, nosso lindo dia, que maravilhoso, junto com meu amigo miozão Meu nome é Miojão Airen, ainda é fast, vem a live Tá bom então, o miojo diz pra mim, ele falou pra mim e correu, ai, eu correu oitenta quilômetros esses dias aí Que eu correu oitenta quilômetros Não, mas isso aí é sério, é sério, é sério, em uma semana eu correu oitenta quilômetros Cara, oitenta quilômetros miojão, é uma cidade pra outra miojão É, mas se você, o teu besta, é uma semana, né fi, uma semana, sete dias Se você anda dez quilômetros por dia, você vai fazer setenta quilômetros consecutivamente Ah, sim miojo, sim, claro que você fez isso, sim, sim, vem cá, ô bobo, vem cá Eu vou te mandar foto do meu aplicativo do Neck Run, vou te mandar foto Ah, isso aí eu posso, posso colocar ali que eu corri quarenta bilhões de quilômetros também, vai ser dois segundinhos aqui Não tem como, não tem como Mas, ô do Briojo, seguinte, olha só, viemos aqui hoje pra mostrar pro pessoal um Adedons do Minecraft aqui Que no caso, adiciona os flashes aqui, os velocistas, tipo assim, o flash, o zoom, o flash reverso Adiciona, deixa eu ver aqui mais, o Jay Garrick Cara, adiciona todos, o Godspeed também tem aqui e a gente meio que vai fazer uma competição entre o miojo Mas eu vou mostrar pro pessoal também pra ver os mods, os velocistas aqui E cara, tá muito da hora as skins de velocistas, meu Deus, você não tá ligado, a rostragem Então, é o seguinte, eu não ligo muito pra essa parada de velocistas, né, até porque eu sou o homem mais rápido do mundo aqui, né Eu sou, meu nome aqui na minha cidade é Miojinho, né, o Ligeirinho, é o Miojinho Mige, Miojinho Ligeirinho, tá bom, tá bom, tá bom Eu sou o homem mais ligeiro do mundo, entendeu, tipo assim, eu tô como, agilidade nos pés, vamos Eu sou Miojão, moleque Tá bom, ah, claro, meujão, eu tenho certeza, eu tenho 100% de certeza dessa parada, eu tenho com certeza, certeza que gente Não, pessoal que, se você acha que o meujão tá certo aqui, coloca um, se você acha que o meujão tá errado, coloca dois aí Com certeza ele é mais rápido Chuva, chuva de um no chat, hein, galera, quem colocar um aí é bonito, quem colocar um é bonito Não, 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 quem colocar um tem nada mais não, é aquilo que eu falei antes lá Quem quer o Zenbolt perto do meujão? Mas, meujão, vamos começar aqui então a colocar os nossos trajes de velocistas pra gente virar velocistas por aqui Vai Eu vou começar pelo Flash, o que? Quem é o Zenbolt? Vai, por favor, responde, vai Esses dias eu tava correndo de costas, meu parceiro, passei por ele lá na Olimpíada, dos 400 metros rasos lá né Pô, passei de costas assim por ele, falei ô, tô, ô, outro JoveÇa, cê tá, cê tá, cê tá correndo aí de machia ré, meu parceiro Aí ele deu uma aumentada na velocidade Já amazou pra ele assim, tá lerdo Tá lerdo, tá lerdo Não, foi tipo o Capitão América Com aquele cara lá, né? Com o Gavião lá, né? Com o Falcão Chegou assim, ai só a esquerda! Aí passou assim Rapidão, rapidão assim Tá bom, meu agião, vamos então Pegar aqui e transformar no primeiro Cara, você não assim Vingadores, besta, você não sabe? Ah, não Quando o Capitão América é descongelado e tal, aí o Falcão Ele corre assim, tá ligado? Aí o Capitão América Passa assim, é só a esquerda! E aí até Virou meme essa parada, mó coisa legal Que o meu agião não... O meu agião é poser dos Dos heróis, tá ligado? Mas tudo bem Meu agião, olha só Aqui, eu estou transformado no flash Meu parceiro, dá barra function, meu agião, vira o flash Também, parceiro, olha só Tá vira qual? Escolhe Vira o flash reverso, bobobo Vira o flash reverso, dá uma olhada aí, coloca e vira ele Que a gente vai testar aqui Cara, olha só que louco Esse flash Que zica Deixa eu ver você, meu agião, vem pra cá Deixa eu ver você aqui, como é que é você Eu sei que você falou, esse sistema vai ficar parado, meu agião Deixa eu dar uma olhada como é que você tá aqui, meu parceiro Vamos ficar, vamos dar uma olhadinha Tipo assim, por eu ser o O flash reverso Eu tenho que ficar tremendo, né, Netrão Cara, olha que zica, tem que ficar assim, meu agião Aqui, ó Cara, olha que louco As armaduras dos dois aqui Que zica, velho, de verdade mesmo É um strage muito parecido Com a série, tá ligado? Com muito zica esse negócio, meu agião Vamos fazer uma corrida entre você Bora Eu vou ganhar? Coitado, coitado meu parceiro Cara, quando você piscar eu já voltei já Ó, foi o seguinte, só pra você ver aqui Eu vou até ele voltar, olha ali Voltei Calma aí então, fica parado, fica parado Que eu vou dar a volta no mundo, meu truta Vou dar a volta no mundo Ah, vamos ver então, vai Fui e voltei, cê viu? Ó, rapaz, quando você fez isso eu fiz três vezes Corri três voltas no mundo aqui, voltei quatro vezes aqui Ainda dei uma vinha volta Mas eu corri dez, eu corri dez Ainda parei no Starbucks e comprei um café Ainda parei no Starbucks e comprei um café Falei mesmo, falei mesmo Eu tô correndo até agora Tão rápido, mas tão rápido que cê nem tá vendo o seu pesta Ah, vai de catar, rapaz Eu parei aqui, eu fiquei ali, eu fiquei assistindo meu vídeo Eu assisti três vezes meu vídeo ali, ó, tá, 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 tá Voltei aqui, corri três vezes, andei quatro vezes ali Comprei o Starbucks, fui no McDonald's Comprei três McDonald's lá, ó aí, rapaz, então, cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Enquanto cê tava falando isso aí, Nitrão Eu assisti os vídeos, todos os vídeos do seu canal Mas desde o começo mesmo, mas todos os vídeos Dei deslike em todos Mas deu like, deu like Ó, cara, ó, cara, ó, cara, ó, cara Ah, te catar com o aqui, ó Enquanto cê tem isso aqui Eu entendo o seu canal, dei deslike em todos os vídeos, meujão É isso mesmo, vem cá, meujão Vem rapidinho aqui Vamos começar a corrida aqui que é a melhor coisa que a gente faz Vai, ó, primeiramente, mas eu vou começar pelo simples aqui Vem aqui atrás aqui, junto comigo, ó Aqui E vamos fazer assim Quem chegar naquela árvore ali primeiro Aquela primeira árvore Ganha dessa corrida, beleza? Tá bom então 3, 2, 1 e valendo Vum, vrum, vrum Ih, que otário Ih, que otário Oh, não, não, cê foi na árvore errada, parceira Eu ganhei aqui, claramente O pessoal viu aqui Que o flash foi mais rápido Mas eu passei a árvore, meu parceiro Eu passei Olha isso aqui, olha isso aqui, cara Eu andando pro lado, pro lado aqui Eu sou mais rápido que você, meujão Dá uma olhada aqui Não, sério, corre pra... Só reto só, meujão Vai, 1, 2, 3 e... Corre Tô comendo, tô comendo Ah, moleque Bota, vai, bota, bota então, vai Vem pra cá Não, não, vem pra cá então Vamo brincar então Se quer brincar então a gente brinca então Vai 1, 2, 3 e... Valendo Cara, olha isso aqui, velho Ó, eu sou bem mais rápido que o miojo, velho Eu parei ali pra... pra... Deu uma pausa no shift ali Só pra acompanhar o miojo, cara Mas mesmo assim eu sou mais rápido que ele Deu sim Deu sim uma pausa, meu parceiro Eu passei Cara, o pessoal viu O pessoal viu Que eu sou... Eu sou o flash sobrando a morte mortífera, meu parceiro Eu ando ligeiramente ligeiro aqui Essa que é a parada, cara Mas tudo bem, miojo, já rolamos demais Por um velocista só Vamo virar os próximos velocistas aqui Pro pessoal dar uma olhadinha aqui Nos velocistas que temos por aqui Tá, eu vou virar agora O black flash E você vira o Kid Flash Pode ser, meujão? Não Vai Ah, vou virar sim Então... Vou virar, vou virar Cara, olha só que bizarro, velho Eu vou virar... Quem que é Jay Garrick? É aquele cara que tem aquele chapéu de ferro Olha aí Que zico, meujão Ah, grão, velho! Mas olha que louco esse negócio aqui, meujão Olha que bizarro, velho Meu Deus do céu Que bizarro Eu sou black flash Pra quem não sabe o que é o black flash Basicamente ele é meio que o... 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 Não, é Mas ele é meio que se fosse a morte Ele é o ceifador dos velocistas É quando o velocista, tipo assim, ele... ele fez algo de errado com além do tempo Ele fez alguma merda Que ele precisa ser, tipo assim, é... atacado, tá ligado? Meio que o black flash que vai atacar Ele é meio que a morte É, a força... a força da gravidade manda meio que o black flash pra caçar Sim, sim, sim Mas também tem outra Tipo assim, não só mais o black flash Tem vários fantasmas temporais também Aham É que na verdade sim, gente Ó, eu não sei se vocês sabem do universo da DC Que é o universo do flash, tá ligado? Basicamente, né? Tem a entidade de morte, né? Que ele ataca os bichos Aí ataca... tipo assim, quando... vamos supor Algum personagem tá quase morrendo Aí a morte vai lá e pega uma deles Só que tem um problema Os velocistas... os velocistas são tão rápidos, cara Que... quando a morte vai tentar pegar eles Eles fogem e não conseguem... a morte não consegue pegar Por isso tem que ter uma morte só dos velocistas, tá ligado? Tem que ter a entidade de morte dos velocistas Que no caso é o black flash É... o zoom no caso Foi o zoom, né? Que virou isso aqui É... é tipo assim O zoom Ele meio que... ele meio que fez besteira lá na linha do tempo, né? Só que ele não conseguiu fugir dos fantasmas Aí ele foi pego pelo fantasma temporal Aí os fantasmas temporal transformou ele na... transformou ele meio que num fantasma também É verdade Isso aqui ficou muito zica Deixa eu dar uma olhada, meu João Fica paradinho só pra mim ver como é que é a sua armadura aqui, ó Só pra mim dar uma olhadinha aqui, cara Olha isso daqui Olha o capacetinho dele Até o capacetinho Olha que zica O capacetinho ficou muito zica O olhinho dele ficou tudo muito parecido Vai, vai fazer uma corrida entre o black flash e o Jay Garrick Vai, o Jay Garrick tá meio velho já, hein? Se perder já sabe já, hein, rapaz Vai, olha ali Quem chegar naquela árvore primeiro ganha, vai 1, 2, 3 e... FUM Ihhh, rapaz do céu Nossa, o zoom é bem mais rápido, meu João O zoom é bem mais rápido É, realmente, realmente não tenho muito o que falar, não É porque esse personagem aqui está me dando cãibra das colunas Ele tá... Ele tá meio velhinho, né? É verdade, né? Ele já tá meio idosinho Ai! Cai tudo aqui, meu Deus do céu Caramba, quebrei um bloco e caiu tudo Né, não? Vai, ô, meu Jera Seguinte, vamos virar então os próximos velocistas que temos aqui Vai, eu vou virar dessa vez Ó, o Godspeed eu vou deixar pro final Vamos virar agora o... Vou virar o Kid Flash e você vira a Nora Allen, beleza? Hum, não Vai Tá bom A Nora Allen, se eu não me engano Ah, é a filha do Barry com a... Ai, eu esqueci... Ai, meu Deus do céu Eu esqueci o nome da namorada O Iris West Allen O Iris West Allen Isso mesmo, parceiro Olha aí como é que ela tá aqui, meu parceiro Mó e Gerona E eu sou o Kid Flash Que, meu amigo Ô, Nitrão, eu assisti Flash, eu gosto pra caramba Mas, é... Dead Sea, o Flash ainda não é meu seriado favorito Sério? Qual que é? É o Arrow? Qual que é? É óbvio que é Arrow, velho Mano, a Arrow, se for parar pra ver, é uma das melhores séries que tem, velho Não, Arrow é realmente muito zica, eu não vou negar ele Não vou negar ele que é muito bom mesmo Você já assistiu? Não, já, já assisti a primeira temporada, na verdade Eu parei um pouquinho porque eu comecei a assistir outros, mas... Se eu tivesse visto o resto, velho, ele é muito gringo, velho Não, é realmente... Arrow é muito bom, tá ligado? Mas, cara, Flash é zica demais Eu gosto de Flash, de verdade mesmo Tipo assim... Eu também gosto, eu também gosto É, eu curto mais... Eu, sinceramente, eu curti mais Flash porque eu assisti as 4 temporadas inteiras de Flash, tá ligado? Tem a quinta também, só que eu assisti só metade só Então, não vou falar que eu assisti porque é meio chato O vilão é aquele cara lá, o Cicada, né? É um cara que tem uma... Ah, eu não conheço O que eu... É então, ele tem meio que um... Não, ele rouba os poderes do Metal Mano, tá ligado? Esse que é o poder dele Ó, mas dá uma olhada aqui O último que eu assisti foi o do The Vow lá, que é o cara super inteligente Essa daí é... É não, essa daí é a quarta, se eu não me engano Essa daí é da quarta, sim Tá, o do Miojo, vem cá do meu lado aqui Vamos fazer uma competição, então Entre... Kids of Flash e a Nora Allen Vamos lá, vai Quem chegar na área primeiro, ganha, pode ser? 1, 2, 3 e... Valendo! Cara, eu não tenho certeza Mejo, conta você, vai Deixa eu deixar você contar Vai, Mejo, vai dar uma olhada Ganhei Ganhei de lavada Quem chegar lá primeiro, vai Vai, fala primeiro, vai Pode contar 3, 2, 1 e... Valendo! Cara Caraca, o Kid Flash é bem mais rápido que o Nora Allen, velho Meu Deus Não, mas apesar que é verdade O Kid Flash, ô Miojo, não sei se você sabe, né? Ele é mais rápido que o Flash tem uma hora lá Que o Flash? Então, inclusive, o Flash que aparece na Liga da Justiça dos desenhos É o Kid Flash, tá ligado, né? É verdade, é verdade É, na verdade, na verdade, você sabia que o Flash que aparecia antigamente na... No desenho mesmo da Liga da Justiça e tudo mais Não é o Barry Allen, né? Não é o Barry O Barry é um Flash fazendo uma linha alternativa Foi o que eu acabei de falar, né, Obista? Hã? É o Kid Flash É o que eu acabei de falar, né, Obista? Não, não é nem o Kid Flash É o coisa, é o Jay Garrick É o Jay Garrick É o Jay Garrick que é o Flash verdadeiro Jay Garrick? Que aparece ali? É, nos quadrinhos, tipo assim... Antigo, né? Antigo E nos desenhos da Liga da Justiça antigo O que aparecia não era nem o Kid e nem o Barry Allen Era o Jay Garrick É, mas aquele que a gente conhece O que a gente conhece realmente é o Kid Flash Aquele tipo, assim, da Liga da Justiça Aquele desenho lá novão, tá ligado? Aquele que teve... É, tem fome atrás, né? Acho que faz 10 anos atrás Mas... É o que a gente conhece realmente Aquele lá era o Kid Flash, né? Só que... Meio que aconteceu o Barry e ele acabou morrendo E tal E aí encontrou umas paradas e tal E meio que o Kid Flash era aquele Tá bom, meu anjão Vai... Ah, peraí, já testamos já Agora que eu pensei Verdade, vamos testar o próximo aqui, vai Vamos na olhada na próxima armadurinha Que a gente pode testar, vai Tem o Savitar e tem o Zoom Vai, meu anjão, vou deixar você escolher dessa vez Hum, eu, eu? Vai, Savitar ou o Zoom você quer? Vai, eu vou deixar Ó, meu parceiro, vai ser ainda percuta É óbvio que eu vou virar o mais forte, né, meu parceiro? Hum, qual que é? Você virou o... Ó, o Savitar, beleza Vou virar então aqui O Zoom Deixa eu ver o... Sabe por que o nome dele é assim? Sabe por que o nome dele é assim? Porque ele deu o Zoom na câmera? Como é, cara? Não, é porque quando ele corre Faz o barulho do pernilongo, tá ligado? Hum, hum, hum... Ele vira uma moto, né? Ele vira Zoom, 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 Zoom É, o barulho quando ele passa faz Inclusive, matar ele é muito fácil, tá ligado? Não sei se você já viu lá aquele cara lá A vingança do pernilongo Nunca vi não, cara Eu nunca vi não Mas é só pegar o inseticida que acaba com ele, certeza Não, não, na verdade ele... É só você dar um sapinha nele E daí você chega no ouvido dele e fica gritando Zoom Fica paradinho Fica paradinho aqui rapidinho Caraca Olha como o Savitar é zica, velho Olha aqui Que armadura louca que ele tem Caraca E adivinha quem tem dentro dessa armadura? Ai, é o mais ruim do mundo Esse que é o único problema da armadura, tá ligado? O único defeito da armadura é que tem o meujão É que tem o meujão Tá, tá Ó, mano, vai dar spoiler também não, besta? Calma aí, sem spoiler Não, não, é brincadeira, pô Não tem ninguém dentro da armadura É eu É, sim, o meujão Meujão, vem cá do meu lado aqui, parceiro Vamos lá então fazer uma corrida entre Zoom e Savitar Mas acho que é impossível o Zoom ganhar Mas vamos lá, Steve Se eu ganhar eu sou muito poderoso Vai, meujão, conta Vou deixar você contar de novo também, vai 3, 2, 1 e valendo Zoom Ganhei Cara, eu sou mais rápido que meujão, velho Eu não sei porquê Não é não, essa aqui eu ganhei, bobo Não, vai, vai, vai de novo, pera aí, vai Conta de novo Pera aí, eu vou contar dessa vez, vai Vem cá aqui do lado da árvore, vai 1, 2, 3 e valendo Cara, eu não sei Eu parecia mais rápido que você, meujão Eu ganhei, bobo Cara, será que é Não, teu bestão Pelo que eu deu pra ver aqui Eu não sei não Parece que eu ganhei, cara Toda vez pra mim, na verdade Cara, o que tá acontecendo? Eu sou tão rápido assim, velho Que o meu... Ah, eu entendi É porque eu tô dentro da armadura, tá ligado? Então automaticamente a armadura fica 40 bilhões de vezes mais rápida Faz sentido Mas você também sabe que essa armadura aqui que eu uso Ela me impede de correr, né? Hum, na verdade, né? Na verdade, tem essa parada mesmo Realmente, faz sentido Tá bom Porque se eu sair da armadura e correr Eu me desintegro De tão rápido Você tá achando que você é um espertão? Você acha que você é um espertão, parceiro? Virei aqui, ó Sabe quem? Godspeed, meu parceiro Agora eu sou o Godspeed Vai, então toma Vai morrer Você vai morrer Amigão, amigão Eu sou ultra resistente, parceiro Você acha que você consegue matar eu aqui, ó? Não consegue não, parceiro Ninguém consegue matar eu não Eu sou mortífero Vai, bate, bate, bate em mim Vai, bobo Bate em mim então, seu bestão Vem cá, parceiro Vem cá, parceiro Vem cá, ó Nem me acerta, nem me acerta, cara Sou tão rápido que eu não consigo me acertar Olha como o cara quer competir comigo em corrida ainda Olha o cara aqui, ó Nem me acerta, nem me acerta Ih, caralho Olha o cara lerdinho, velho O cara lerdinho Dá espada pra mim, meu João Vou te mostrar como é que acerta uma pessoa Vai Vou te mostrar como é que é Vai, aqui, aqui, aqui Vai, vai, parceiro Vai, parceiro Vai, parceiro Aqui, ó Vou te mostrar o que é velocidade de verdade, parceiro Que é velocidade de verdade, aqui, parceiro É, tô vendo Tô vendo Ó, ó, ó Toma Toma, parceiro Não acertou, não 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 Vou acertar de novo aqui, só de sacanagem Tô só de roleplay, então Toma, 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 toma Vou acertar aqui, ó, parceiro Cara, vou te mostrar o que é velocidade Ai, meu Deus Foge da aceleração Bate de novo Ah, meu João Ai, meu João do céu Tu é muito lerdo, meu João Tu é muito lerdo aqui Só que eu pisquei aqui agora Voltei três voltas no mundo aqui agora Tomei café de aceleração de cyrbuck de novo E você tá aqui ainda Tentando fugir da minha espada, meu parceiro Meu João, vai Fazer uma corrida de espada Corrida de novo Parceiro, você não consegue matar eu, meu João Sou muito resistente, sabe, né? Vai Vou contra T3 E aí quando A gente vai fazer a corrida aqui Mas eu acho que eu vou ganhar Porque eu sou Godspeed, cara Não precisa você ganhar de mim Vai, um, dois, três e Valendo Vroom 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 Cara, você chegou ali Eu cheguei no outro lado aqui, meu parceiro Tão rápido que eu sou Ah, o Godspeed Mas você falou até a árvore Eu cheguei antes, pô, bobo Zoom Zoom Caraca, eu sou muito rápido, velho Eu sou o deus da velocidade Espanhol da Morte Morte F Oh, 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 oh Risada maligna Cara, o sol nas minhas costas aqui agora É um bom momento de finalizar O Godspeed aparece no seriado? Aparece Já apareceu já, tá ligado? Ele tá lá já no seriado E é muito bacana Mas, cara, olha só Queria que eu goste de você colocar nos comentários aí Qual que é o personagem mais rápido do Flash E qual que é o seu personagem favorito Na minha opinião, o que eu mais gosto Gente, desculpa É o Barry Eu sou minha modinha realmente Mas, é isso O que eu gosto mais é o Barry Eu queria saber de vocês agora Se, é... Qual o seu favorito E é isso, gente Se você gostou desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha um grande abraço Valeu, falou E tchau, gente Fui! E aí